Estreia na próxima segunda, dia 4 de março, às 6 da tarde, o programa Ciências Sem Limites, com a apresentação de João Moretti. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Não perca a estreia do programa Ciências Sem Limites, na próxima segunda, dia 4 de março, às 6 da tarde, logo após o Unesp Notícias. TV Unesp, canal 32 Net e 45 UHF. TV Unesp.